Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Será realizada a partir do dia 29 de outubro a Copa Arrozão de Futsal 2017. O campeonato contará com três categorias, feminino, força livre e veterano. Equipes interessadas em participar da Copa, entre contato pelo fone 9, 80, 21, 19, 12 ou diretamente no ginásio de esportes da ABB. Em conversa com a nossa equipe, um dos organizadores do evento falou sobre a primeira edição do campeonato. O campeonato esse ano é a primeira edição com o objetivo de resgatar as categorias feminino e veterano que não acontecia há muito tempo em TAPES. E aí, junto ao força livre, o campeonato vai iniciar no dia 29 de outubro e o limite de equipes são oito equipes no força livre, seis no feminino e seis no veterano. No dia do campeonato vai ser na quadra pequena, na quadra tradicional, aquela dos horários, que é realizar os horários do arrozão. Por um motivo que a gente não tem a condição de realizar junto com a prefeitura, já que a prefeitura já realiza o cidadino durante todo o ano. E também para ter uma forma diferente de ser diferente do cidadino, numa quadra menor, onde o pessoal do veterano não vai se desgastar tanto e vai conseguir ser competitivo. O feminino também já está acostumado com uma quadra menor e até para o pessoal do força livre também jogar num espaço diferente do cidadino. Os horários vão ser definidos no congresso com as equipes, mas a princípio seria iniciando às 18 horas com cinco jogos realizados nas noites de domingo, podendo a gente no congresso mudar para as 19 horas. Então é bem provável que inicie a tardinha, durante o dia ainda, e termine no final da noite, lá pelas 22h30, 23h. Já teve a procura de três equipes no força livre, duas no veterano e duas no feminino. Parece que não é um número muito grande, mas a gente começou a divulgação ontem e já teve a procura desse número de equipes. Então é legal que o pessoal se agilize, o pessoal que tem interesse procure em nós, venha aqui no arrozão, me ligue, faça o pagamento dessa taxa de inscrição para garantir sua presença no campeonato.